E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui novamente para a Corre de Anos Eternos. Antes de começar, um salve pro Cu, pro Ernesto, pro Digo, pro Dodalto, pro Gol, pro Tavano, pro Guilherme, pro Matheus, pro Crosara, pro Igor, pro Ian, pro Nathanael, pro Teme, pro Clássico, pro Iago... Ai, não deu. Não foi todos, eu acho. Ah, não, foi todos, olha. Eu sou o próximo. Gente mesmo, dei salve pra todo mundo, sejam muito bem-vindos, jovens. A Corrida de Anos é uma arte de rampar, é uma rampart. Nossa, que coisa, né? Enfim, se bora pra jogar essa corridinha. A galera já tá amizade, a gente tá com o nosso T20 boladoso, brother. E a Corrida de GTA, ou seja, vai dar muita bosta. Essa é a grande verdade da vida. Eu consegui pensar mega rápido agora e eu me joguei por fora da pista. Eu evitei o... Ih, mas o cara vai pegar meu vácuo. O cara vai pegar minha vácuo. Eita, cuzão. Eita, cuzão. O que que é isso aqui? Ah, eu já errei, impressão minha. Já errei. Não, 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 mas ainda dá. Calma. Ah, não dá não, velho. Ah, não dá, velho. Vai, carrinho de estomba. Carro idiota. Carro burro. Parece uma tartaruga caída com a perna pra cima. Eu sou idiota, eu não acredito. Mas tudo bem, eu tinha pego o check-up. Aí, ó. Olha aí, que beleza. Olha aí, que beleza. Tem uma carcaça. Isso aqui é uma carcaça, mano. Meu Deus, a carcaça travou o caminho. Não dá pra passar. Nossa, que merda. A carcaça travou o caminho, velho. Vou ter que spawnar muito rápido e torcer pra outra... Aí, eu consegui. Puta, que sorte que tem esse tempinho de... 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 Como é que fala? De invisível, né? De transparente. De eu não sei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo nessa pista. Eu sei que eu tava em primeiro e eu fui pra último, né? É a única coisa que eu sei da minha vida é isso. Vai, Igor. Vai pra... Não, não para, gente. Aqui não. Opa, freiei na hora certa. Consegui fazer a curva. Estou em décimo lugar. Tem um saltinho pra fazer aqui. Galera, foi por fora, porque provavelmente é mais... Não é, não. Passei... Ah! Meu Deus, que mentira! Eu tinha passado já pelo cara, né? Essa é a grande verdade da vida, mas tudo bem. Olha, tem jato aqui. Mano, dá moral. Dá vontade de largar tudo e pegar o jato, velho. Fazer o bagulho no jatoso. Ai, para de explodir, pessoas. Pelo amor de Deus. Mas é como a pista é de terra, né? É chão, mano. Ir com jato aqui vai ser a maior desvantagem do caralho. Mas vambora. Tamo indo bem até, como pensei, já diminui a linha de corte, que já é uma conquista incrível, né? Em sétimo lugar. Mas eu meio que eu quero a vitória... Ah, pô, que vacila. Essa aqui nem era tão difícil, hein, mano? Era uma curva fácil. São 52 checkpoints dentro do Forte Zancudo. Ou seja, os últimos 30 ali vão estar em por... Ah, porra, Hermeto, seu filha da puta. Que raiva, mano. Eu tava aqui mó de boa. Sai, brother. Sai, sai, sai. Mano, a sorte é que aparentemente o pessoal que tá em primeiro e que tá em último vai se cruzar. Ai, ai. Caralho. Pra que, mano, pra que dar aquela esmagadinha nas pessoas? Uou. Temos mais um amiguinho explodido aqui. E foi o Krozar agora. Mano, a galera que tá na frente tá explodindo a galera aqui e tá pra trás, né? Isso é real. Ai, cacete. E é foda porque agora eles vão abrir uma distância absurda. Eu sou a próxima vítima. O Hermeto tá a 10 segundos de distância. Eu sou a próxima vítima. Eu vou jogar, eu não vou nem ficar bravo porque eu já tô esperando explodir, na moral. Eu tô realmente esperando explodir já. Posso dar um allride aqui? Volta carrinho, cacete. Vai ser legal fazer isso aqui no allride. No allride improvisado, diabos. Vai, você joga na parede. Eu não tô nem fazendo as curvas, vocês viram, né? Eu tô me jogando na parede, deixando o carro fazer a curva sozinho. Acho que assim eu perco menos velocidade. Eita, cacete. De um túnel pra outro. Caraca, velho. Corrida nesses túneis é muito errado mesmo, assim. Eu tô bem chateado. Por quê, mano? Você vira um alvo do... Ai, meu, turbinho. Turbinho, vai. Vai, turbinho. Vamos aproveitar o máximo de turbinho possível. Eita, cuzão. O turbo me salvou muito. E eu não posso errar isso aqui, pelo amor de Deus. Não erra, rapatófis. Ai, caralho, consegui. Meu Deus, ganhou uma posição nessa brincadeira aqui. Quem será que saiu? Eu não sei, mas eu vou vingar a galera que tava no fundão e que esse pessoal aqui da frente fudeu, velho. Vai, vai, milhão. Vamos, turbão. Turbão, turbão. Turbão, turbão. 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 Peguei aqui a parede. Minha nossa. Ai, ai, consegui patezar ainda de dentinho, cara. Meu Deus, consegui. Fiz a volta. Ganhei mais uma posição nessa brincadeira. Tem uma galera indo nadando. A gente vai ter que, pra ultrapassar eles, a gente vai ter que, mano... Ai, cacete. Ganhei. Uou, ganhei não, né? Terminei. Eu não sei que posição eu terminei, mas acho que rolou um terceiro lugar aí. Uma ultrapassagem épica no final. Nossa, o mapa é muito bom, né, velho? Caralho. Ele é bem radical. Rola uns ida e volta aí. O ruim é só, tipo, dar coisa em GTA e a mina de proximidade. Isso atrapalha muito o jogo, né? Eu cheguei em terceiro mesmo, jovens. Olha aí que bonito. Em primeiro ficou o Crosara, em segundo o Govician. Salve aí pro Cáspio do Adalto, o pessoal também que participou. Mas pro Crosara e o Gevician que eles venceram. Pessoal, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de clicar no joinha com muita força. Muito gostoso. Ontem não teve GTA por causa do servidor, mas hoje tá tendo. E tá uma delicinha. Muito obrigado a vocês pelos avisos no Twitter e tudo mais. Vocês são os melhores. Eu não preciso nem falar. Pessoal, muito obrigado. Tamo junto. Um abraço do Pati. Até a próxima. E valeu. E aí.